Wtf, ai, caralho Meu Deus Tem dois Estão moendo na granada Eu acho que isso aí da questão Dos ralhas é uma unanimidade, né, mano? Todo mundo gostou É um player, mano Era um player ali, mano Ele tomou, mas ele tava com capacetão Aquele capacete ali não é tão simples de quebrar, não Ele tá aqui Ô, bom, ele tá com capacetão O capacetão abafa o som Se meu boneco não pular quando eu descer daqui Ele vai pulando Eu consigo pegar esse cara por trás Sem ele me ver Mas meu boneco não pode pular Que nem agora Não era ele Que merda Eu vou te mandar real Que eu acho que ele tá aqui Ele tá esperando chegar naqueles escreve ali Pra poder me atirar Não era ele Não era ele Não era ele não Tá com capacete diferente Tá com duas armas Eu vou ver Se eu tiver com duas armas Eu sei que não é escreve Porque ele não acertou um tiro Se fosse escreve tinha me merda Se fosse escreve Se fosse escreve Exato Se fosse escreve era isso Ah, eu vou morrer Tem esse outro que tá aqui Ele tá aqui, mano Era ele ali Era ele ali, mano Era ele ali, mano As pernas tão fodidas Ah, ele morreu Ah, ele morreu Era ele mesmo Ele morreu porque eu tirei na perna Eu quebrei a perna dele Ele pulou e morreu com dano Mas a treta fugiu de mim Se eu conseguir não extrair Seria bom Não queria extrair Mas tá bom Bela raid É Até que não foi tão ruim Por um dois player Caralho, o player leva 44, mano Vamos falar sobre Conhecer o game Mateus